Hoje vai ter muita lição de casa! O que é isso? Não tem lição nenhuma! E quem é você? Não tenho tempo pra explicar a nossa razão! Me ajuda! Volta aqui! Ai, o que a gente faz? Oh, delicinha! Todos vocês vão morrer! Impossível! Você será o próximo gatinho! Por favor, eu faço qualquer coisa que você quiser! Qualquer coisa? Ou eu? O que você quer de mim? Eu preciso que você pegue todos esses diamantes! E se você não pegar, eu te mato! Ai, que medo! Algum problema, mocinha? Não, não tem nada de errado! Esses diamantes são fáceis de conseguir, né? Quero dizer, você não vai me matar se eu fizer direito, né? Então vai lá na minha melhor tentativa! Eu acho que... Você fez errado! Eu mato demais! Eu espero que ele não me escolha! É a sua vez! Não me mata, por favor! Para de chorar e faz o experimento logo! Ai, Jumbo! Você viu isso? Ele é assustador! Ah, você tá certo! Olha, eu faltei em todas as aulas de química, mas eu sei que eu consigo me safar e dar um bem bolo! Vai lá! Funciona, diamante! Que misericórdia! O que? Que horroroso é essa? Não me toca! Ah, Deus, ajuda! O que você tá fazendo? Para com isso agora! Eu preciso desses diamantes e eles podem pegá-los! O quê? Não! Para! O que eu esperava? Por favor, amor, gente! Não baixem a guarda! Acho que não! Eu quero continuar sentindo o sabor da morte! Quem quer me testar, hein? Ele é muito forte! Olha só, me dá todas essas joias ou eu vou começar a matar um por um, viu? Vai, meu gatinho! Olha, Jumbo, eu tenho um plano para destruir aquele monstro de uma vez! Eu não faço ideia de como... Ei, player! Olha, isso é tudo que você precisa para fazer a escolha certa! Ah, valeu, Bloom! O que é que você tá olhando? Ai, meu azulzinho do céu! Você acha que eu sou idiota, não é? Tá! Eu preciso fazer essa poção o mais rápido possível! Me dá aqueles diamantes! Vou arruinar o plano dele! Eu esperava por isso! O que é isso? Sou a justiça! Ai, nojento! E tô apenas começando! Chega mais perto e morre! Gostinho de justiça! Ai, meu Deus! Não funcionou! Então o seu plano era me matar, não é? Toma isso, Sonic! Não fui eu! Foi um Blue que me deu a resposta da poção! Ai, seu traidor, você vai pagar! Desculpa, foi o medo! O quê? Você matou ele? Eu gostei da sua honestidade! Foi um prazer! Mas você ainda é um traidor! Não, meu filho do player! Nem teve chance! Ai, boa ideia! Nossa, você tá muito fofa! Não, que é que você é tão doce! Ai, papai! Apaixonei por uma gatinha! Você é muito linda! Vixe, caramba, desculpa! Não era minha querida, não! Eu juro! Eu tô realmente farto de vocês! Faça o experimento! Onde eu devo começar? A química é tão difícil! Tentineve! Fala comigo! Não pense em nada! Só segue o que eu tô falando! Ai, obrigado, Tio! Você me salvou! Vamos ver se funciona! Espero que seja melhor do que o experimento estranho do player! Sem mencionar o do Dog Day também! Olá, mundo! Nossa! Nossa! Eu nunca me senti tão apaixonado! Ele ficou distraído! Eu vou aproveitar e sair de fininho! Ah, bonitão! Você quer sair comigo? Com tanto que ele não me persiga, eu vou ficar bem! Ali tá a porta, finalmente! Onde você pensa que vai, Tio Boy? Perdoa! Eu vou ser bonzinho! E é assim que faz, entendeu? Interessante! Jumbo, o que você acha que tá fazendo? Não! Eu posso explicar! Ai, eu vi você! Você vai pagar caro por isso! Por favor! Eu me arrependo! Eu tenho certeza que foi, seu idiota! Eu só estava mostrando alguns exercícios! Nem se incomode e resistiu! Eu vou te matar! É a única coisa que você vereza! Isso não é justo! Luta contra alguém do seu tamanho! Como que você? É! Toma essa! O que você... Ah! Meus olhos! É nossa chance de morrer! Tá legal! Vamos nessa, pessoal! Tire essa coisa daqui! Pra onde vocês estão indo? Ah, é isso! Vocês me irritaram! Eu não vou deixar vocês escaparem, seus filhos da... Não, a gente não pode! Não, não! Corre! Eu devorarei os teus se for necessário! Não, não! Não, não! Não podemos fazer! Ninguém pode me parar! Ninguém! O que é isso? Vocês estão tentando me parar com esses brinquedos? Vamos brincar, então! Já na hora que vocês conhecerem a ira! Mas o que está acontecendo? Você viu isso? Que diabo é aquela coisa? Eu sei lá! Onde estão meus diamantes? Cuidado! Não! Maldição! Ele estragou nosso almoço! O que é isso? Olha! Vocês realmente acham que podem se esconder de mim? Podem me chamar de deus da destruição! Ele está fora de controle! É melhor eu me pressar! Morra o inseto! Que cama pra gente! O quê? Ah! Pra cima! Não se preocupe! Podemos relaxar agora! É! Porque você sempre aparece na piora possível, hein? Você está bravo? Eu estou aqui pra detê-lo! Ninguém pode deter o deus da destruição! E se esse deus gostasse de diamantes? Morra! Diamantes? Ah, meu Deus! Como você conseguiu isso, Knuckles? Eu procuro isso desde que eu era bem novinho! Ah, eu sei! Muito obrigado pelos diamantes, cara! De nada! Você é o melhor, Knuckles! Virão só? Não foi tão difícil assim! Vocês também? Por favor! Foi fácil! Eu não consegui nem me conter! Desculpa! Eu estava com muito medo! Foi minha culpa! O que foi? Bebês são tão barulhentos! Cuida bem do meu bebê! Fazendo bem, eu te pago bem! Oh, claro! Eu topo! Eu amo bebê! Ai, que nojo! Eu vou trabalhar! Boa sorte! Tá bom, bebê! Seremos bons amigos agora em diante! Ai! Desculpa! Minha nossa! 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 Eu estou voando! Ai, que dor! Ai, meu gatinho! Bebê, você está bem? Eu estou doido! Caramba, você é muito forte, garoto! Sim, eu vou! Claro, rapazinho! Vem aqui comigo! Ok? Fica aqui e não se move! Não! Espera aí, seu bobão! Eu amo Holy Stroop! Estou com fome! O que foi, bebê? Ai, bebê, desculpa! Seu leite está aqui! Pega! Abre a boquinha! Olha o aviãozinho! Delicioso! Você estava com fome mesmo, hein, bebê? Enfim, eu acho que agora... O que foi agora? Eu fiz totô! Ai, fala sério! Eu vou ter que fazer isso mesmo? Tá bom! Fica quieto e parado, garoto! Isso vai levar um momento ou dois! Tá bom, bebê! Fica aqui enquanto eu procuro a sua fralda, tá? Ai, eu sabia que tinha deixado uma fralda aqui! Maravilha! O quê? Ai, não! O bebê sumiu! Pra onde ele foi? Ele não pode ter ido pra muito longe! Acertou, miserável! Ah! O quê? Bebê? Você vai ser meu gatinho! O que está acontecendo? Fica longe de mim! Já arrependa-se de tudo! O que você tá falando? Espero que isso funcione! Ai, credo! Que horror! Tá tudo cheirando! Bebê mau! Queria me matar, é? Eu vou te mostrar, então! Não! Não é o que parece! Eu tô farto de você! Hora de pacar! Você vai aprender da maneira mais difícil! Cala a boca! Eu vou ser feliz de novo! Não, tão rápido! Ai, meu gato! Ele é imortal ou o quê? É, você não pode se livrar de mim, não! Ah, tá bom, bebê! Vamos tentar ser amigo de novo! Você não quer? Fica aqui e não toca em nada, tá? Eu volto em um segundo! Eu ainda tô com fome, catnabe! É o quê? Mas eu acabei de dar leite pra você! Tá bom, deixa eu ver o que tem aqui na geladeira! Oxi! Como você chegou aí? Eu amo os donuts! Tudo bem! Eu poderia usar ele como ingrediente! Ah, do que tá falando? Não, me solta agora! Quer brincar com a comida, bebê? Você vai ser a comida! Não se arrepende de nada do que você fez? Entra aí! Não, catnabe! Por favor, me deu pra achar! Nem pensar, psicopata! Você vai pagar pelo que fez! Eu me te sinto muito! É uma pena! Você não vai pensar sobre isso nas chamas! Não quero mais ouvir você, garoto! Finalmente me livrei dele! Ufa! Agora eu posso descansar! Ai, meu gato! Como eu tô brincando do meu forno? Cai! Por que eu sou mais quente que as chamas, baby? Ah, eu não acredito que você tá vivo! Eu tô com fome! Me alimenta! Ah, tá bom! Tem muita coisa pra escolher! Tá bom? Manda cá! Finalmente pronto! Ufa! Eu sou um especialista na cozinha! Hum, que delícia! Não vejo a hora de comer isso tudo! Bom apetite! O que aconteceu com a minha comida? Criança! Opa! Você não vai escapar dessa vez! Então você gosta de comer, né? Vamos ver quantos ovos fritos você consegue comer antes de esmaiar! Não! E em último lugar, mas não menos importante, o prato principal! O que eu tô fazendo? Espera só, vou contar tudo pra minha mãe! Quero ver você deitar! Ai, eu vou contar o que aconteceu aqui! Eu sobre e volto! Ai, fala sério! Toma essa! Ah, tu cagou de novo! Nem pensa que eu vou trocar sua fralda! Ah, mas como assim? Eu vou fazer algo muito melhor! É mais engraçado do que tomar banho! Experimenta você mesmo! Vai, não resista! Eu vou te mostrar o que é mais divertido do que um banho! Ai! Agora eu vou te mostrar quem é idiota e fedorento! Quer dizer, você vai cheirar de gato! Ai, meu gato! Tá tudo girando! Eu tô enjoado! Finalmente você não tá mais fedendo! Beleza! É isso! Eu cansei de você, seu pirralho! Você tá de castigo! Você vai sentar aqui e se comportar, tá bom, pequeno? Mas, Cat Inep, eu tô na hora do meu leitinho! Você tá de castigo! Você não tá merecendo tomar leite! Onde ele pensa que vai? Acho que ele entendeu! Quê? Me alimente? O que isso significa? Ai, meu gato! Isso não pode ser bom! Até a casa tá ficando mais escura! Não faço ideia do que tá acontecendo! Tá escrito me alimente, mas não tem comida aqui! Ah! Ai, eu acho que eu entendi! Ai, não! Eu tenho que alimentar o bebê antes que seja tarde de mães! O quê? Deixe quando a geladeira é tão funda! Tá tão funda que tem até eco! Cat Inep! Ai, que susto! Você não me alimentou na hora, Cat Inep! Ai, meu gato! Eu não quero morrer! Adeus, pequeno! Ele é maluco! Não me machuca! Você vai pagar pela sua insolência! Mas você tá com fome o tempo todo! Acho que não importa, mas... Quase! Isso tá saindo do controle! Para, bebê! Eu não aceito mais isso! Ah, só pra minha ira, que susto! Por que tá fazendo tudo isso? Eu ainda não entendi! Você vai descobrir logo, logo, Cat Inep! Pelo menos eu não vou morrer do seu cheiro, né? Eu não tenho muita certeza! Oi, pessoal! Eu sou amor! Bem na hora! Olha! Olha, mãe! O quê? Meu bebê! Eu cheguei em casa! E aí, como foram? Esse bebê é o verdadeiro! Eu sei! O meu filho é um verdadeiro tesouro! Cat Inep! Você não trocou! Espera! Eu posso explicar! Você não cuidou bem do meu bebê! Além disso, a casa está uma bagunça! Eu sinto muito, mas eu não vou te pagar! Mas o bebê, ele é um... Ai, eu desisto! Depois de tudo o que aconteceu, eu me sinto mal pelo que eu fiz com ela! Desculpa! Me desculpa, amiga! Eu não queria te machucar, é sério! Mas eu acho que agora é tarde, né? Eu fui um cachorro muito mal, me desculpa! Mais rápido! Que delícia de sorvete! Ai, congelou meu cérebro! Dá pra usar aqui de rampa, olha só! Parece meio perigoso! Isso aí! Bora! Vamos nessa, amiga! Olha, eu acho que essa não é uma boa ideia! Ah, mas vai valer a pena! Vamos! Vamos nessa então, Doug Day! Brincar com você é muito legal, mas muito arriscado! Para! Eu quero descer! Sabe o cachorrinho? Foi incrível! Cuidado! Ah, não, não, não! Ah, coitadinha! Doug Prestid, não! Eu não acredito! Ela era jovem demais pra morrer! Foi tudo culpa minha! Eu me sinto culpada! Por que eu fiz aquilo? Não foi justo com ele! Para! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Eu não me sinto! Isso! Eu não me sinto a vida! Não! Espera! Eu não quero morrer! Mas você vai! Olha o escudo! E ele que corre! Na hora seu! Foge daqui! Obrigada por me salvar, cara! Tamo junto! Eu cuido disso! Defende isso aqui! Você não me assusta! Seu pestinha! Não tenho tempo pra isso! Tchauzinho! Para de correr! Eu vou pegar vocês, seus moleques! Vai dar tudo certo! A saída tá bem ali! Não no meu turno! Ah, meu bem! Conhece aquilo! Continua! Ah! Socorro! Eu não posso! Agora eu te pego! O que eu faço? Ah! Me salva! Vem comigo! Ah! 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 E agora eu perdi ele! Perdoa! Desculpa de verdade! Eu tô me sentindo muito mal! Ah! 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 Olha só isso aqui! Esse aviãozinho vai ser a minha maior vigarice! Dois mais! Ai! Quem jogou esse aviãozinho? Não vou te cobrar, não vou eu! Ah! Esquece! Vou continuar a aula! Ah! 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 Isso vai assustar muito ele! Ah! 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 Bastante no... Então se concentra! O que que fez isso? Não! Ah! Ah! E aí? Ah! Eu tô perdendo a paciência! Legal! Bora jogar baseball! Tava aqui? Home and Roll em 3, 2, 1! Ah! Eu sou a melhor! Eu quero saber quem fez isso agora! Ah! Preciso me lembrar da cena do crime! Peraí! O que você tá fazendo, Rob? Prontinho! Ah! Foi você! Você vai pagar! Que? Espera! Bora! Eu sou de você! Ah! Não! Me ajuda! Droga! Flop! Eu não quero morrer! Flop! Ah! Eu não acredito! Eu sou um monstro! Cara! Eu também sou um monstro! Ah! Um empenho! Me desculpa! Eu vacilei! Eu tenho uma coisa pra você! Querendo! Eu não precisava! O que que é, hein? Ah! Que legal! Eu vou colocar isso na minha parede! E ó! Eu também tenho uma coisa pra você! Ah! É sério? Dá só uma nada no pacote! Uau! O que será que é? Ah! Mas o que é isso? Ah! Tá falando sério! Esse é o Destrói 3000! Ah! Valeu! Vamos testar essa belezinha! Vai! Coloca isso na tua cabeça e eu atiro! Ah! Eu não quero não! Se você me ama, confie em mim! Tá! Eu confio em você, amor! Não se mexe! E se você me ama, confie em mim! Eu sinto tanto por isso! Olha só! É verdade! Eu compendi um pouquinho! Minnie, não faz isso! Sabe! Pode dividir um pouquinho! Ah! Essa comida é nossa! Vai embora! Um pouquinho! Ai! Eu vou te dar uma lição! Minnie, pera! Estou aqui! Vem! Eu confio! Eu vou te transformar em bacon! Bacon? Ai! Eu estou com a quantidade de passando! Espera aí! Estão pensando mesmo! Sim! Eu sei exatamente o que fazer! Vamos ver quem está na TV! A hora da alegria está prestes a conversar, Mickey! Já não! Não! Faltei aqui! Se esconde aqui! Ninguém pode escapar de mim! Ai, meu Deus! É só quanto jantar! Não, por favor! Ai! Que que é que foi isso? Que galícia! Isso não pode ser real! É só um pesadolo! Não! E o Jesus? É um sangue cura! Foi traumático! Não foi nossa culpa! Você está forte! Eu juro que eu tentei o meu melhor! Mas no fim, não importa mais! Não é que eu te ganho! Eu disse pra não se mexer! Caramba! Tanto gatinho! Escolhe! Ou você vai pro meu time, ou eu mato a Catfane? Catnap, não vai! O Elliot é um cara mau! Não esquece disso! Eu não sei o que fazer! Seja bonzinho! Gato! Escolha logo! Ele é um cara mau! Eu estou perdendo a minha paciência! Vem comigo ou ela vai pagar! Elliot! Tá, eu vou! Boa escolha! Ah não, Catnap! A sua escolha foi maravilhosa! Pode vir! Não antes do meu show! O que? Você não vai levar ela! O que você está fazendo, idiota? A coisa certa! Seu traidorzinho! Eu vou te mostrar o que acontece quando trai minha confiança! Não, Catfane! O que você fez com ela? Você quebrou sua promessa! Então eu quebrei a minha também! Essa não! Eu estou indo! Catfane, me responde! Ai não! O que foi minha? Me desculpa! Eu não quis te machucar! Espero que esteja num lugar melhor! Eu trouxe essa caneca de presente! Você adorava café! Nós fomos filóis também! Fomos péssimos amigos, não é? É, não fomos muito bons, eu confesso! Desculpa! Desculpa, Greeners! Mas eles não mereciam isso! É verdade, Catnap! O que sobrou dela foi só o café! O que sobrou dela foi só o café! Você não foi salvado! Você tentou me salvar! Catfane! Mas como assim? Eu senti sua falta! Eu também! Eu estou muito feliz, mas como você está viva? Foi graças ao poder da cafeína! Por favor! O que pode acontecer? Eu não quero mais amor de novo! Eu não souber no céu! Ai, minha bestie! Você não vai ficar pra trás! Anda logo! Acorda! Você pode sempre contar comigo! São os trinta e sustentos! Eu me dou a minha! Eu senti a sua falta! Não! O que você está fazendo? Eu não mereço isso! Isso é uma faca? Não! Larga isso! Não me machuca! Alguém me ajuda por favor! Ah, cadê você? Eu fiz cookies! Coma antes que... Eu escorreguei no quê? Isso é o que eu acho que é? Ah, não! A boneca da minha filha! Por favor, me diz que é mentira! O que houve, querida? Por que essa gritaria? Tem sangue no chão! Acho que alguém matou nossa filha! Calma, querida! Calma! Não fica assim, tá bom? Com certeza tem uma explicação lógica pra isso tudo! Deixa eu ver se eu acho alguma pista aqui... Ah, já sei! Vamos lá ver o catnap! Mas caramba, olha só essa porta! É hora de acabar com isso! O que é que você não? Que menino! Ah, meu Deus! Ah, catnap! Catnap! O quê? O que foi? Tô tentando fazer catishup caseira! Ah, eu pensei que pudesse ser assim! Ah, não, minha filha! Não, minha filha! Catnap, você matou a sua própria irmã! Eu não sei que história é essa! Você é um assassino mentiroso! Eu não sou um... O quê? Agora você tá muito encrencado, entendeu? Justiça por ela! Eu sou inocente! Eu sou inocente! Hora de morrer! Justiça por você parece culpado, é! Hã? Por que catuxo aí? Não, peraí, não é o que parece! Eu posso explicar! Tá bom, eu sou toda ouvida! Ah, eu nem sei por onde começar! Eu acho que eu sei o que aconteceu com ela! Hoje, mas sei com você! O quê? Olha pra trás! Ah, para com isso! As notícias estão pegando fogo hoje! Ah, não, não! Fogo! Ah, eu não aguento mais isso! O que é que ela tá fazendo agora? Parece um coelhinho! Filha, não! Para! Explosão! O quê? Tira isso da aula! Isso tá! Eu não comecei a fazer a bagunça ainda! Voa! Opa! Ai, meu Deus, desculpa! Depois disso, eu não sei o que aconteceu! Eu fiquei com medo de correr! Mas eu acho que... CatBike! Por favor! Ah, eu tô cansado desse seu comportamento! Não, desculpa! Sai da minha vista! O que é isso? Me salta! Aproveita aí! É isso que você fez, não é? Tá maluco, garoto? Tu não foi o que aconteceu! Eu, na verdade... Não! O que tá acontecendo com ele? Se afasta, CatBike! Quem fez isso? O que você fez com ele? Eu não fiz! O quê? Pera aí! Foi você, CatMãe! A prova tá aqui comigo! Você acha que eu faria isso? Eu sei o que aconteceu outro dia! Vai demorar, mas vou fazer bastante comida pra todos ficarem felizes! Queremos comida! Queremos comida! Queremos comida! Queremos comida! Queremos comida! Queremos comida! Mas sei que vocês vão gostar, meus amores! Foi tanto esforço teu! Tá, tá! Isso parece ótimo! Hum, tá muito gostoso, CatMãe! Eu prefiro jogar fora! Ué! Tá com gosto terrível de chorumelício! Ah! Quem na mosca? Vou pedir uma pizza pra todo mundo! Olá! O tamanho pizza à família, por favor! Ah, minha filha, o que você tá fazendo aqui? Olha a pizza! Alguém aí pediu pizza? Eu acho que não, mas... Pra onde foi a minha família? Isso é sério! Sempre é bom comer pizza! Muito melhor que a comida da mamãe! Você não precisa me tratar assim! Não! E daí? Ela te fez chorar! Eu nunca faria nada com ela, embora recentemente ela tenha feito... Meu plano tá quase chegando ao fim! Me pega se conseguir, CatNap! Ei, você! Volta aqui! Você é muito lento! Parando aí mesmo! Ai, ai, ai! Ai, muito alto! Que gosto agora, garotinho! Por que tá fazendo isso? Ah, cala a boca! Não vai doer nadinha! Sama essa, Jacino! Você tá mais forte do que ontem, moninho! Como assim? Você não tava morta? Você é borro, CatNap! Era tudo parte do plano! Saca só! Por que você tá fazendo isso comigo? Porque você não sabe se comportar! Chega de frinquedos! Chega de jogos também! Vai aprender do jeito mais difícil! Por que você tá um malvado? Por que não come a sua comida? Por que você não sabe cozinhar? Sua pestilha, eu vou te dar uma lição! Me desculpa, CatNap! Eu vou me vingar muito deles! E eles vão se arrepender! Aqui vai um pouco de sangue falso! Uma pelúcia fofinha pra confundir! Sweet dreams are made of this! Eles não esperavam por isso! Etapa 3 concluída! Incriminar outra pessoa e fugir! E você acreditou? Não precisava fazer nada disso! Eu odeio essa família! E você nunca fez nada pra me defender! Desculpa! Eu não sabia como você... É tarde demais! Eu vou acabar com você agora! Por favor, maninha! Não faz isso! Eu tô implorando! E este é o quarto passo do meu plano! Morre! O quê? Não! Peraí! Quer dizer que isso foi tudo e ideia sua, né? O quê? Ah, mocinha! Você está encrencada! Não! Para! Não é o que parece! Não podem fazer isso comigo! Eu sou sua filha! Isso vai pro Catnap! É como meu aniversário! Valeu, maninha! Quê? Ah, isso não é justo! Ai, seu moleque! Eu tava com tanta fome! Senta macabonada! Catnap! O que foi? Ai, droga! Isso é um caso pro Player Homies! Pessoal, venham aqui! O que é que você falou? 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 O Catnap morreu e um de vocês matou ele, Então, quem foi? Ah, meu Deus! Ah, não! Foi a Hopi! Ah, eu não! Por que tá coberta de sangue, então? Ah, como assim? Isso aqui não é sangue, não! Deixa eu te contar! Essa é a minha vingança! O que você tá fazendo? Foi meu filho na chupeta! Prontinho! Bolo cortado! Tá, toma cuidado com isso aí! Ah, tá! Eu nem preciso disso! Só da minha boca! Ah, fora do bolo! Delícia! Essa! Alguém tá a ver! Espero que não tenha me visto! Ah, o que aconteceu? Ah, não! Cadê meu bolo? Alguém roubou de mim? Ai, que sabe! Tava delicioso! Não é sangue, é glossier! Então foi você, Hopi? Achou que eu não ia notar? Aquele bolo tava com gosto de cocô! Primeiramente, não era pra você, idiota! Se não foi a Hopi, então quem foi? Ai, eu tô com medo! Ai, foi a Piki! Foi a Piki! É sério! Isso não é verdade! É assassina! Ai, calma aí! Eu vou explicar o que aconteceu! Trampando pro meu PC Game! Oi, Piki! Como você tá? Tá precisando de alguma mãozinha? Não precisa não, meu nobre, mas valeu aí! Se precisar de alguma coisa, é só chamar! Ai, eu tô tão cansada! E aí, Piki? Ai, será que eu posso pegar um pedacinho, por favor? Mas vem cá, vaca doça! Eu não vou me pôr na egoísta! Eu tive uma ideia! Eu quero ver o que ela vai achar depois disso! Fica aí paradinho, meu bolo! Eu já volto, tá bom? É hora de executar o meu plano! Parece delicioso! Ei, quem tá aí? Ai, não foi nada, não! Ah, ai, te peguei! Ah, não foi nada! Ah, o vento! Ah, já volto! Bora ver se ela gosta do gostinho especial de cocô! Corri, é só botar uma gotinha d'água do rio Tietê e pronto! E foi isso que aconteceu e acabou! Não, eu olho isso que tava pedendo! Você é nojenta! Você estragou o meu bolo! E você estragou o bolo que eu roubei! Volta aqui! Não tem que gostar com isso! Bom, se analisarmos o corpo, parece que ele caiu dessa árvore! Mas se olhar bem aqui, tem pegadas! Olha só, gente! Ai, caramba! Você tá achando que foi eu, é? E quem mais poderia deixar a pegada de cachorro, hã? Ah, a Doggy Prasset? Foi você! Ai, não! Não foi eu! Ai, tá bem! Deixa eu contar, vai! Ah, terminei! Novinho em folho! Meu avião tá perfeito de novo! Ah, e aí, Tietê? Ah, e aí, Tietê? Nossa, o seu avião tá muito bom! Ah, valeu, cara! Olha só, você quer ver a linhação? Bora, dá uma voadinha! Isso é demais! Dessa vez eu ganho, Bob! Ah, não! Cuidado! Melhor dia que... Ah, o quê? Cuidado! Olha eles, que legal! Ai, não! Eu tô perdendo altitude! Esse é o pior dia da minha vida! Ah, meu Deus! Tocinha! Tocinha! Cuidado! Mete um sorrisão! Eu nunca vou morrer! Eu piloto aviões muito bem! Igualzinho um ninja! E olha, eu admito! Foi por muito pouco! E é por isso que tem pegadas ali, Player! Então você foi distraçado que destruiu minha pátria! Foi para o que eu vou passar aqui! Que droga! Não tem mais suspeitos! Peraí! Tem alguma coisa ali! Apenas? Ah, entendi! Foi você que... Não! Eu não sou assassino, Player! Eu não sou assassino, Player! Eu sou inocente! Me solta! Se é verdade, então prova! Tá bom, tá bom! Tudo começou hoje de manhã! E aí, Player? E aí, galera? Será que a gente pode jogar também? Você jogou mal demais, eu não quero não! Nossa, grosso! Mas que panacas! Olha só! Ah, eu tive uma ideia! Ótima ideia! Ninguém tá vendo a gente! Nunca imaginei que as aulas de química do Senhorito Delight seriam úteis! Útil! Só se for nessas situações! Perfeito! Olha só! Conveniente, não? Tenho uma ideia melhor! Ah, eu sou alérgico a trabalho! Consegui! Lá vai, bomba! Agora é a minha vez, hein, Bob! O que é que eu sou? Bob, temos que correr daqui! Funcionou! É, não esqueça de qualquer coisa lá, meu amiguinho! Ah, Einstein ficaria orgulhoso! Ah, não! Eu tô perdendo de coisa! Ah, que droga! Eu estraguei tudo! Eu nem consegui matar o Dog Day! Aí, você destruiu o meu avião! Então foi você que jogou as pumbas, né? Ele tava com o Catnap antes de morrer! Eu não acredito em nada do que você disse! Ah, que droga! Se ao menos o Catnap pudesse mostrar o que aconteceu... Chicken, foi mal, mas a sua história não faz sentido! Por que as penas estavam na árvore? Eu não faço ideia! Foi ele mesmo! Peguem ele! Peraí, peraí, gente! Vocês tão cometendo um erro! Vamos lá, seja razoável! Não, 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 não! Espere! Eu não morri, galera! Relaxa! Catnap, o que aconteceu com você? É uma história bem longa, então vamos começar do início! Não esqueça as poções, cara! Sim, senhor! Ué, eu sei que eu deixei as poções aqui! Eu não devia estar brincando com esses químicos! Como isso parou aqui? Que canseira, hã? Ai, ai, Catnap! Continua trabalhando! Onde é que você vai? Tô cumprindo ordens! Ah! Que? O que é isso? Parece que é ruim! Tem gosto de... Ah! Sou do gatinho! Tava com tanta fome! Senta macarronada, Catnap! Viu? Viu? Eu não fiz nada! Mas e essas penas aqui? Tinha um passarinho ali em cima! Bom dia para todos! Foi bom! Desculpa pelo susto, galera! Ah! Caramba! Bom dia, pessoal! Quem quer café? É por minha conta, hein? Café? É, eu quero um pouquinho! Aqui está, senhorita Delight! Muito obrigada! Mas que gosto horrível! O que é isso? Mas do que você está falando? Agora você fica aqui na sala! Ah, prova é a força! Ah, você está! Ah, você está! Ah, você está! O que é isso? O que é isso? Ah! 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 Graçinha! Ah! Olha só! Alguém está com muito sono, não é? Vamos ver se isso aqui te acorda! O que é isso? Ah! Eu caí ao contrário! Ah! Caramba! E a tarefa de hoje será usar as poções para transformar esse exoesqueleto em Springbone! Vivo, é claro! E também com movimento! Vocês sabem que eu quero trabalho completo, né? Vira um negativo! Não, 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 não! Pain of the Press é você! Anda! Ai, eu não estou pronta, professora! Ai, vocês me cansam! Valeu, professora! Parece difícil, mas eu acho que eu consigo! Por favor, me ajuda! Vai, vai, vai! Funciona! Indigo! Mas cadê minha guitarra? Ah, eu consegui! Ai, idiota! Esse não é o Springbone! Não é? Como assim não é ele? Olha! Tenho certeza de que sou o Springbone! Não, você não é! Não! Não fui eu! Vai logo sentar! Whipinha, você, anda! Ah, deixa que eu chamo ela, professora! Eu acho que isso resolve! Ai, o que você acha que está fazendo, seu idiota? Faz o teste ou morre, anda! Senhorita Delight, isso não é justo! Nem gosto de química! Delight, senhor! Ai, o que você não me pede assustadoramente que eu não faço me borrando toda! Será que eu consegui? Fora de assustar! Mas que treco feio é esse que você fez? Eu sou seu pior pesadelo! Não! Sai da cara! Sai da cara! Ai, vamos salvar a senhorita Delight! Ah, é? Mas eu acho que não! Como assim não? A culpa foi sua! Sua bobona! Você é sua! Nossa, nada de luva na minha classe! Já cheiram vocês dois! Estão de castigo! Vamos! Ela é perdido isso na escola! Flop, é sua vez! Vem pra cá, anda! Ué, mas cadê o Flop? Onde esse garoto se meteu, gente? Ele está se escondendo de você, lá no brinquedo! Não quero fazer o teste! Não tem que querer, não! Eu só quero dormir! Vai dormir pra sempre! Ai, caramba! Ela está maluca! Tenho que despistar ela! Tá, por aqui! É a única saída que eu tenho! Ah, tá puxando pra a orelha! Agora senta aqui e faz seu teste sem desculpas! Ah, senhorita! Manda logo! Não precisa gritar, eu já estou fazendo! O fim, meu sonho é passar na sua aula! Ai, droga! Estou cheio de energia! Não consigo parar! Você vira! Não! Não! Para com isso, garoto! Você reprovou, viu? Ai, que dor! Aí, relaxa! Não precisa me tratar assim, senhorita! Ai, chega! Vem cá, unicórnio! Ah, agora! Mas eu estou terminando o meu desenho! Ah, que droga! Para de reclamar! Eu não estudei a semana toda! Senão, vou te dar motivo! Ah, tá bom! Eu vou tentar, então! Olha só! Caramba! Ganhei vida, criatura! Ai, meu Deus! Eu estou vivo! Agora eu vou governar o mundo! Ninguém vai me parar! Você de novo? Ai, olha! Eu estou cansada de vocês! Você não vai alugar nenhum, querida! Você vai ser a primeira de muitas vítimas! Hora de morrer! Deixa a prova em paz! O quê? Eu disse! Deixa a prova em paz! Prontinho! Ai, eu estou cansada dessas criaturas! Como é que você passa? Vocês dois para o quadro, anda! Bora lá, então! Isso, bora lá! Deixa eu tentar um negocinho diferente e... Vamos chacoalhar! Para cima é uma boa ideia! Vamos tentar! Onde eu estou? Eu estou vivo! Ele está vivo! Que incrível! Quem é que são vocês? Eu estou assustador! Que bizarro! Tá bom, mas vocês dois reprovaram! Não gostou do que a gente fez? Um elogio não é aprovação! Que droga, não é justo! Isso não é justo! Cat Feine, a sua vez, anda! O quê? Mas eu não quero! Faz ou morre! Eu não quero fazer o teste, senhorita Delight! E aí, perguntei? Não perguntei! Agora você vem aqui, senta e faz o seu melhor! Você me entendeu? Sim, senhorita Delight! Eu não sei o bastante de química para passar no teste! Não se preocupe, só toma cuidado! Essa vai ser a minha melhor tentativa! Olá, pessoal! O Fred, dá para passar? Vou te dizer como passar de ano! As crianças da minha turma estudam quando eu peço! E fazem o teste do jeito que elas têm! Entendeu agora? Peraí! O Spring Bonho está aqui! E eu sempre volto! Nos céus! Você passou, parabéns! O quê? Sério? Parabéns! Eu saí!